E no último episódio, não, sem introdução, eu nem lembro muito o que aconteceu no episódio passado, então esse episódio aqui não tem introdução, vamos direto pro vídeo. Fala galera, aqui é o Brunelli, estamos de volta aqui finalmente, né, depois de duas semanas com o nosso modo carreira treinador, né, aos poucos estou voltando. E seguinte, episódio de hoje aqui bem interessante, porque iremos fazer o jogo aqui com o time titular contra o Fenerbahçe, beleza, pela Liga dos Campeões, se eu não me engano esse jogo já decide a nossa vaga, tá? E aí com o time reserva a gente enfrenta o chefe e teremos esses dois amistosos aqui com a seleção. Se minha garganta estiver ok, eu faço o jogo contra o Leicester, se eu ver que eu estou no meu limite aqui, rapaziada, que eu não posso abusar muito, aí eu faço só esses dois jogos, belezinha? Lembrando que a gente está liderando, né, rapaziada, a gente venceu os três primeiros jogos aí da Liga dos Campeões, eu não lembrava disso, estou vendo agora, e o Barcelona está em segundo ali com seis pontos. Nós vamos enfrentar agora o Fenerbahçe, que justamente perdeu os três primeiros jogos, né? E que saudade que eu estava de recitar isso aqui para vocês, vamos lá para o jogo então com o Raya no gol, temos Xalobá, Ayer, Matiensen e o Henry aqui na lateral esquerda, NGD, Bolden e Kaiusti, e lá na frente, Mbelmo, Ivan Toney e o nosso querido Ryan Kent, é aqui no banco, rapaziada, vou dar uma mexida porque o banco está bem ruimzinho. Bom, deixei o Ransdale, Francis, Richard, Prior, da Silva, Carson e Poe, caso a gente precise, né? Então, Brentford Stadium, lendário, quatro minutos, está tudo certo, rapaziada, vamos lá para a partida então contra os turcos safados, em busca de nos classificar já para a próxima fase, né? A seguir temos o destaque de Ivan Toney e vamos nessa, rapaziada, estamos em casa, o jogo parece que está sem som, deixa eu ver se... não, o som começou aqui, então está tocando o som ali, beleza, maravilha, da hora, legal. Vamos lá para a partida contra o Fenerbahçe. Olha que cena bonita, rapaziada, ali, para aquela foto que não sai em lugar nenhum, né? Maravilha, vamos conhecer aí o time do Fenerbahçe, que vem para esse jogo com Baindir, Salazay, Kimi, Jai, acho que é isso, Ader Vareldi, Tufan, Krišovic, Ozaí, Pelka, Samata, Mazouras e Larsson. Eles têm Max Meier e Ozil no banco, tá, rapaziada? Se bem a gente está na terceira temporada, né, então pode ser que o Ozil esteja um pouco velho, ou não, né, rapaziada, não sei. Enfim, bola rolando, jogo valendo, duas semanas depois de não tocar no FIFA, estou aí eu aqui de volta, mano, espero que eu não passe vergonha. Vamos lá. Opa, ah, sério, mano, no primeiro lance os caras saíram do meio campo e veio e já fez o gol, cara, tá de sacanagem. O Henry desarmou bem ali, ó, e aí na hora de pegar a bola o cara conseguiu, para, e o Raya, novamente bracinho de dinossauro, hein, Raya. Lamentável, esse é o retorno do rei. Caiusti, Tony, Bela, ó, 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 Ndidi, na cara do gol, vamos! Toma lá da cá, o Willfried Ndidi. O brabo, o volante nigeriano que veio para substituir o ídolo Onieka, né, rapaziada? Veio com o status de contratação mais cara da história do Brentford, né? Acho que foi o quê, 65 milhões que eu paguei, agora eu não lembro, mas foi a contratação mais cara da nossa história. E é isso aí, mano. 1x0, 1x1 a gente empata o jogo. Vamos, tem que ser assim, mano. Vamos lá, bom Ndidi, maravilhoso. Caraca, o Larson bateu ali quase e surpreendeu. Hum, que bola, hein? Samata Raya! Boa! É um milagre para cada frango. Tony, lá em cima. Nossa, a bola no Kent. Toma, Kent. Vamos, garoto. Kent, bate aqui. Kent! Vai, vai, vai. De cabeça! Ah, o cara caiu, mano. Oden, a bola sobrou aqui, hein? Ndidi. Ndidi. Olha só. Caiu, Sti. Tony. Vamos, Tony. Vire-se! Uh, quase. Bateu bem, hein, Tony. Que isso, hein, garoto? Saudade de fazer um gol com você, hein? Olha onde passou. Os outro fã. Calma. Não! Uh, Raya! Defesaça, valeu, Raya! Rapaziada, o jogo atualizou. Vocês sabem aí se teve alguma atualização na gameplay. Não sei se é porque eu fiquei duas semanas sem jogar ou se realmente está diferente. Não estou reclamando de dificuldade nem nada do tipo, não, tá? Tipo, eu estou sentindo a gameplay diferente. Não sei se mais lenta ou mais rápida. Nem lembro como que estava antes. Mas eu estou sentindo ela diferente do que eu estou acostumado, né, mano? Aquela correria, pá. Bola enfiada funcionando o tempo todo. Aqui eu estou sentindo um pouco de dificuldade nisso, né? Mas enfim, olha, os caras chegando aí. Minha dificuldade para marcar está pior ainda, hein, rapaziada? Vamos, deixa sair não, deixa sair não. Boa, hein, Rie? Vambora. Hum, bacelei ali, hein? Se tocar, lascou. Tocou? Não lascou, não. Ele, na verdade, lascou sim. Ele se lascou porque chutou errado. Indy, Bolden, Tony. Ó, ó, ó o Embelmo ali, livraço. Embelmo, faz o facão, faz o facão. Embelmo, manda a porrada. Ah, Embelmo, você está de sacanagem, mano. Eu me segurei para não fazer o gol vovó, sem ter a porrada com tu. E aí você faz isso, meu parceiro? Matiense, Kaiusti, Indy, calma. Ó, ó, ó. Daquele jeitão. Lá em cima. Ryan Kitt, na cara. Uh, voltou. Ryan Kitt. Deu chapéu em quem? Eu não sei. Mas agora ele bateu na defesa novamente. A bola volta aqui. Rico Henry. Bola lá atrás. Conor. Ó só. Indy, Tony. Coloquei. Ah, impedido. Eu não acredito. Podia ter sido fominha com o Tony ou até mesmo com o Indy, né, cara? Fui querer fazer o gol perfeito. Me lasquei. Bom, de arruinada, mano. Ele nem está relando a bola. Enfim. Primeiro tempo acabou. 1x1. Vamos lá para o segundo, rapaziada. Eu quero a vitória, mano. Acho que com o empate a gente já garante a vaga na próxima fase, né? Porque o grupo está bem desequilibrado. Mas, mesmo assim, eu quero a vitória. Vamos embora. Indy, Di. Ivan Tony. Em Belmo. Ó, o Matiense, você vai passar ali e livrar-se, hein? Matiense. Bela, meu garoto. Manda o cruzamento. Sobe Tony. Tá lá! É gol do Brentford. Que saudade de marcar um gol com o Ivan Tony. Jogada de lateral, mano. Vocês viram a jogada braba ali? Em Belmo mandou no Matiense. No cruzamento perfeito, hein? Boa, Mati. E aí o Tony subiu mais alto. Goleiro, assim como no primeiro gol do Fenerbahçe, nesse segundo gol aqui do Brentford, o goleiro mãozinha de dinossauro, né? Porque, olha só. Olha como ele pulou com os braços dobradinhos. Se estiga, meu parceiro. Ele pega. Indy. Lá em cima. É onde está tendo espaço. É no Em Belmo. Em Belmo. Limpou a marcação aqui. Serviu. Ryan Kent. Por cima. O Ademaral de tirou. Ó. Indy. O porradão. Tala! Indy. Eu quero pedir desculpa, Indy. Que isso? Indy é torcedor do Fenerbahçe. Eu não estou sabendo. Já jogou lá? Acho que não. Mas está lá. 3 a 1. Ó. Era para ter sido um golaço do Kent, hein, mano? O Indy. Porradão, rapaziada. Sem dó. De esquerda, hein? Só falta um gol de cabeça para ele fazer o hat-trick perfeito. Dois gols de Rufin e Indy aqui nessa partida, hein? Os caras conseguiram um contra-ataque brabo aqui, hein? Olha só. Aí ele em cima dele tentou. Olha a bola! Raia, brabo! Vou aproveitar aqui, rapaziada, para mexer no time, tá? Vou tirar o bolder meio apagadinho. Vai entrar o da Silva. Vou inverter ele de lado aqui com o Caillust. Vou dar uma chance para o Francis aqui. O Xalobá está meio perdido nessa partida. Ó. Uhul! Que defesa do Raia, rapaz. Camisa 28 dos caras. Segurando a bola aqui na linha de fundo. Arruma nada. Arrumou um passe ali no Ozil. Camisa 10, hein? Osanto Fan. Indy. Indy. Que partida, hein, Indy. Que partida, meu homem. Caillust. Segura a bola aqui. Colocou, Indy. Bora, Indy. Coloca. Hum, impedido. Tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. Se não tiver, eu vou mandar lá no Ibelmo, hein? Ó só. Não tava, não! Indy. 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 Eu achei que o Tony estava impedido. Negativo, meu parceiro. Não tava, não. Ele estava em posição legalíssima. Eu achei que tava, mano. Mas aí, né, mandei no Ibelmo para garantir. E o Ibelmo fez um golaço ali, um meio voleio. Eu vou colocar o Richards aqui, tá? Porque o Henry tá cansado. Mas fez um golaço. Boa. Ó, no contrapé do Baindir. Monstro demais. Valeu, meu garoto. Tira. Cabeçada. Raia! Valeu, meu goleirão. Bom, fim de papo, hein, rapaziada. De virada a gente vence aí o Fender Bide por 4x1. E se eu tiver certo, né? Se eu fiz as contas certas aí. E pelo pouco que eu me lembro do episódio passado. A gente já deve estar classificado. Nem que seja em segundo. A gente já deve ter garantido vaga nas oitavas da Liga dos Campeões. Mas, tá? E aí, destaque pro Andy Di. Dois gols, monstro. E o Man of the Match não poderia deixar de ser ele, né? Andy Di. E, ó, destaque pro Raia. Nota 9.7, hein, mano? Fez defesa pra caramba. É, rapaziada. E nós já estamos classificados. Não em primeiro, tá? Porque o Barcelona, que tá ali em segundo colocado, pode chegar aí até 15 pontos, né? Eu posso chegar a 18. O Barcelona pode chegar a 15. Já o Ferencvaros consegue chegar a 9 pontos. Então, o Ferencvaros pode se classificar ainda. Pode. Mas aí vai ter que ganhar os dois próximos jogos. E torcer pro Barcelona perder os dois próximos jogos, né? Enfim. Já estamos garantidos na próxima fase. Em primeiro ou em segundo, já passamos. O Francis veio agradecer aqui. Foi fantástico. Que experiência. Eu queria agradecer você por me dar uma chance. Ô, louco. Eu nem sabia que ele tinha pedido pra jogar, mano. Mas coloquei ele lá na sorte. Temos jogo agora pela Premier League. Lembrando que a gente está em quarto colocado da competição, tá? Estamos ali a três pontos do líder, que atualmente é o Manchester United. Olha só a novidade, hein? Convocação pra seleção. A gente teve Ian Neutti sendo convocado pra Alemanha. Embeu voltou pra seleção da França. E o Raia foi convocado pela primeira vez pra seleção da Espanha, mano. O Ian Neutti também, né? Primeira vez convocado. Mano, que da hora. Então, nós vamos pegar aqui o nosso time reserva, tá? Pra esse jogo. Ransdale no gol. Jansson, convocado pra seleção da Suécia, né? Godfrey, Tanganga e Richard. No meio campo, Ian Neutti. Convocado pra seleção da Alemanha. Lawson da Silva. Elliot Brewster e o Maduik. E a gente vai pra cima do Sheffield United lá no Bramall Lane. Acho que é assim que se pronuncia, não sei. Lendário, quatro minutos, rapaziada. Tudo certo. Vamos lá, então, pra cima do Sheffield. Reencontraram o Pinocchi, né, mano? Que a gente vendeu aí pro Sheffield. Pinocchi é o Pinocchi. Não sei a certa pronúncia, mas enfim. O Sheffield é um adversário que sempre... A gente faz grandes jogos. A gente sempre ganha ou perde, né? Nunca é um jogo desequilibrado, assim. Não tem um vencedor master. E assim vem escalado o Sheffield com... Não vi o nome do goleiro. Baldock, O'Connell, Egan, Pinocchi e Freeman. Koulibaly, Louie e Olsen. E aí temos o Fidel Martínez e o Federico Vinhas. Qual é o nome do goleiro? Foderin Gunn. Acho que é isso, hein, rapaziada? Não sei. É o certo. Mas vamos lá, então, mano. Bola rolando. Jogo valendo. Pra cima dos caras. Opa! Quase, hein? Bora, 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 bora. Ô, louco. Por trás, vermelhinho, pô. A gente tem falta, hein, rapaziada? Vou mandar essa aqui pro gol, hein? Ó. Pai é louco. Brewster! Bateu! Nossa, que curva foi essa? Ridícula, Brewster. Ah, é, rapaziada. A gente vendeu o pino aqui pro... Pro Sheffield. Só que eu contratei... Hum, quase. O Brewster que tá aqui do Sheffield, né, mano? Ele é do Sheffield. Maravilha. Lei do ex tem que entrar em ação hoje, hein? Nossa. Bora, meu garoto. Da Silva. Lá no Brewster. Bela bola. A lei do ex pintando aí. Brewster! Vamos! Ele não comemora, mas a gente sim. Brewster é o nome da fera. Tá lá. A gente abre o placar. Que finalização braba, hein? Belo passe ali do Da Silva. E aí o Brewster dominou num toque e bateu no outro. Golaço, hein, Xaraquei? Isso. Bateu bem demais. Ó, só mais uma vez porque vale a pena o replay. Golaço! Cinco gols em sete partidas, hein? O Brewster tá monstro aqui nesse início de Premier League, né? Que a gente tá jogando a maioria dos jogos com o time reserva. Maravilha. Que defesa do Ransdale, Xaraquei! Que que é isso, meu parceiro? Eu tava concentrado aqui na marcação e o maluco fez a defesaça. Desaça. Ui. Não deixa bater. Não! Não! Ah, mano! Olha, meu controle até desconectou aqui, véi. Vídeos novos, problemas antigos, né, cara? Esse problema do controle aqui me irrita pra caramba, Xaraquei. Vamos, controle. Volta, pô. Nada a ver, segundo os caras, ó. E eu fechando de tudo jeito ali, mano. Ah, nada a ver. Hum, vou tomar na sequência, hein, mano? Brincadeira? Valeu, Ransdale. Monstro. Eu falo pra vocês que os jogos contra o Sheffield são confrontos totalmente equilibrados. Fala, Maduik. Bela, garoto. Domina, Maduik. Você é canhotinho. Então, ó. Puxa pra cá. Toma. Lawson. Lá em cima. Eliott. Eliott só faz golaço. Não dessa vez, né? Bom, o primeiro tempo acabou. Vamos começar aqui o segundo, rapaziada. E, cara, vencer, né? Eu lembro... Acabei de lembrar aqui que a gente tá bem mal na Primeira Liga, né? A gente vende duas derrotas, se eu não me engano. Uma goleada pro City. E um 2x0 amargo contra o Watford. E... A gente não tá muito bem na PL, né, rapaziada? Tamo em quinto lá, mas mesmo assim não é bom. E os caras tocando essa bola aqui sem parar, maluco. Vai ser gol, velho. Já era, ó. Pega, pega. Boa, God. O God Frey é brabo demais, mano. Mas aí eu perco a bola na sequência, mano. Puxa vida, maluco, ó. Boa, Ronsdale. Vinhas. Os caras estão entregando demais, mano. Tem que começar a jogar com o time da base aqui. Esses jogos da Premier League. Ronsdale. Ronsdale salva, hein, mano. E o God também. Ó, ó. Só assim pra parar, meu menino. Buster. Bora. Losson. A jogada nas pontas não estão funcionando, hein, mano. Não tô conseguindo achar os meus pontas aqui pra jogar. Da Silva. Vamos, garoto. Ah, mentira. Caraca. Achei que tinha sido gol, velho. Bati tão bem, tão convicto. Ó. Pegou lá na barrinha, lá de fora. Valeu, da Silva. E a Neut. Brewster. Vai em cima. Bela. Bora, Losson. Bora, Losson. Coloquei bola. Brewster. Na cara do gol, Brewster. Por que que ele mandou cavada, mano? Caraca, eu não acredito que eu segurei o botão da cavada, velho. Nossa, ali era um canudo certeiro. Ó o contra-ataque agora. Me lasquei. Jansson. Aqui é zagueiro de seleção, rapaz. Respeita. Não, não. Não. Ah, mano. Brincadeira, cara. Os caras vão tocando até fazer. Os caras... Ah, a gente não tá jogando... Eles não tão jogando mais que nós, mano. Ah, tá de brincadeira. O Ransdale caiu, mano. Vou tirar o Maduake. Vou colocar o Carlsen. Vou tirar o Brewster também, rapaziada. Vou colocar o Powell, que sempre que entra joga bem. E quem mais eu posso colocar, mano? Dá pra tirar o Tanganga, colocar o Saunders aqui e inverter as laterais. Não adianta falta aqui pra nós, mano. Eu não sei bater, pô. Ó. Carlsen. Partiu. Bateu. Ridículo, mano. Esse negócio da falta é ridículo. Você tem que fazer uma maracutaia desgraçada pra conseguir fazer... Mano, eu só queria chutar a bola reta, tá ligado? Botar uma curvinha de nada ali. Era só posicionar, mas... Aí é complicado, né, mano? Ó. Carlsen. Vamos, garoto. Pega a bola aí, mano. Como agora não, vou parar a viagem. Pera de dó. Olha. A gente tá mal na Premier League, mano. Eu quero ficar lá no G4, pelo menos. Boa. Passe do Powell, que entrou agora, né? Sofreu a falta. E gol do Carlsen, que também entrou a Gorichia. Vamos. Os moleques tudo com a chuteira, ó. Bora, 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 bora. 92. Dá tempo, dá tempo. Ah, não deu tempo, cara. Que saco. Que empate bosta, mano. Lamentável, hein, rapaziada? A gente merecia esse empate, não, hein? Não merecia. Na verdade, merecia sim, né? Jogo totalmente equilibrado. Menor off the match, ainda foi o Martínez, que fez dois gols, mano. Mas aqui pelo nosso time, runs day, óbvio, né, mano? Fez defesa pra caramba. Mano, com esse empate, momentaneamente, a gente tá ali em terceiro. Mas se tivesse vencido, tava com 24, mano. Tava em segundo, tá ligado? Lamentável. Rolaram os jogos, hein? A gente caiu pra quarto novamente. Mano, G4 ali tá bom, né? Mas eu queria mais, literalmente. Bom, a gente tem agora os amistosos internacionais, né, rapaziada? Com a seleção da Inglaterra, época boa pra gente fazer alguns testes, né? Tipo, testar essa formação aqui, que eu queria ver se funcionaria, rapaziada. Essa aqui também parece ser muito boa. Dois volantes e um meia, né? Mas pelos jogadores que a gente tem, acho que teria que ser essa por causa dos pontos, né? Eu deixaria o Pickford aqui, beleza? Joe Gomes e Stone, Arnold Schall não muda. Rice e Foden, é, tá certo. Aqui eu só vou ter que tirar o Malt pra colocar... Não, na verdade eu não vou tirar não, ó. Colocar aqui. Sancho e o Sterling. E aí a gente tem no lugar do Malt, eu vou colocar o Ivan Toney, beleza? Quero testar essa formação aqui com dois atacantes. Vamos ver se dá bom. Fazer a simulação rápida aqui, rapaziada. E a gente perde por 2x0, hein? Sacanagem, mas jogamos bem, ó. Seis finalizações. Cara, mistoso agora contra a Alemanha. Eu vou testar uma outra formação aqui, molecada. Que é essa daqui, com dois volantes e dois meias. Vamos ver, ó. Pickford, Joe Gomes. Aqui mantém, né? Só vou tirar o nosso querido Sterling aqui. Colocar o Malt no lugar do Sterling. A gente vai colocar o Phillips ou o Bellingham, rapaziada? Ou até mesmo o Bolden. Não, vou colocar o Phillips aqui, beleza? Phillips, Rice e Bolden. E a gente tira o Sancho. O Sancho joga de meia esquerda? Ah, tá. Não vai dar para jogar, não. Sancho, vai lá descansar, irmão. Vamos ver se essa formação aqui contra a Inglaterra funciona. E eu vou colocar aqui na simulação de botãozinho, tá? Para a gente ir acompanhando. Vamos lá. Começou, hein? Bora prestar atenção aqui, rapaziada. Como é que o nosso time se sai nessa formação nova aí. Se não der certo, rapaziada, infelizmente, Tony vai ser banco. A gente vai voltar para o 4-3-3 tradicional, tá? E aí, ou a gente testa mais formações depois, ó. O time está chegando bem desarmado ali. Hum, que defesa. Camisa 19 é quem? É o Maltz, rapaziada? É o Maltz. Bela finalização, ó. Jogada ensaiada ali. Não deu certo. Quase. Ah, 1x0. O Havertz. Esse Havertz é bom, hein, mano? Eu gosto do futebol dele pra caramba. Olha a troca de passes ali. Vai, Keane. Bate para o gol. Bateu na defesa. Boa. Valeu, Pick 4. Ela tomou nesse livro da marcação. Tabelou com o Harry Keane. Maltz. Tá lá. Jogo empatado. Boa. Vou entrar aqui, rapaziada, para jogar esse segundo tempo, mano. Quero testar em mãos, né? Ver como que tá essa formação aqui, beleza? Então, bola rolando aí pro segundo tempo. Jogo valendo. Olha que dupla em Harry Keane e Ivan Toney, rapaziada. Nossa, sensacional. Vamos ver. Se eu ver que o jogo tá muito difícil ou muito fácil, que, né? Eu acho que não vai ser. Aí eu volto pra simulação, beleza? Toney. Keane. Eu vou lá no Toney. Passa, 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 passa. Toma. Isso. Bela bola. Folder. Sobrou aqui. Toney. Boa, 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 boa. Olha só. Harry Keane. Lá embaixo. Mason Maltz. Devolve ali. Olha só. Phil Folder. Manda de longe, garoto. Pra fora. Bom, rapaziada. Vou dar uma mexida aqui. Eu tô sentindo o meio campo, sei lá, mano. Meio defensivo demais. Eu não sei explicar. Eu vou tirar o Rice e eu vou colocar... Ah, não trouxe o Bellingham pro jogo? Foi mal. Então, oportunidade perfeita pra colocar o Bolden. E, por enquanto, só essa alteração mesmo, tá? Vamos, Bolden. Lá no Keane. Bora. Que bolaça. Vamos, Keane. Tá impedido nada, rapaz. Harry Keane. Ah, mentira que eu perdi o gol, mano. Não acredito. Não acredito. Eu não tô acreditando, mano. Eu bati lá. Vou do lado, velho. 15 minutos de jogo ainda, rapaziada. Vou tirar o Folden aqui. Vou colocar o Sancho. E, cara, acho que só, mano. O Luke Shaw tá cansado. Vou tirar ele e vou colocar o Bambi Saka. Ih, já era. Ra 1. Ra 1, mano. Olha, eu tava lendo o Royce o jogo todo. Bola lá, olha. Não, não. Ah, o Royce tá no jogo também. Boa. Pick 4. Bela. Agora. É agora, é agora. Vamos, Mason. Keane. Tony. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, Bolden. Olha lá o Keane. Isso, Keane. Bolden. Na cara do gol. Vamos. Connor Bolden. Esse moleque é meu filho. É cria minha, rapaz. Na base do Brentford. Afasta do Phillips igualzinho o Michel, mano. Boa. Hoje tem mais... Ah, é amistoso. Dá pra fazer mais alterações. Agora já era. O jogo tá acabando. Boa, Bolden. A gente vira o jogo, então, rapaziada. Nos 45 minutos iniciais, o Mason Maltz, né, empatou na simulação. E agora, com a bola rolando aqui, controlando, o Connor virou. Bericha. Calma. Não. Boa, Phillips. Mason Maltz. Dominou mal, hein. Good Dogan. Dois minutos. Um minuto. Um minuto agora. Good Dogan. Bateu de longe. Na trave. Tira. Joe Stones. Vamos e saca. Tira de lá. Acaba o jogo. E a gente vence o amistoso aqui, rapaziada. Maravilha. De virada. Cara, eu senti muita firmeza nessa formação, não. Eu senti falta dos pontas, né. Mas aí, pra compensar os pontas, a gente tem os dois meias que vão pras pontas jogar. Mas aí, pra descompensar, eles não tão ali como 10, né. Então, complicado, rapaziada. Acho que nas próximas amistosas eu posso testar um 3-5-2, né, que a gente usava no Brentford. E se dava bem até. Vamos ver, né. Vamos ver. Bom, temos jogo agora contra o Leicester City, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, mano. A gente já está classificado pra Liga dos Campeões, né, pra próxima fase. Então, esses três jogos aqui eu devo usar meu time titular, tá. E contra o Barcelona aqui eu uso meu time reserva. E aí, ó, Barcelona e Ferencvaros. O Barcelona eu vou usar o time reserva, beleza, molecada? E contra o Ferencvaros eu vou usar o time da base, tranquilo? Porque eu acho que é um jogo mais tranquilo do que o Barcelona, né. É isso aí, então, rapaziada. Olha só. A gravação aqui deu uns 52 minutos. Acho que de vídeo vai dar uns 20 ou 30, né. Porque eu falei bastante e já estou sentindo a garganta daquela ardidinha desnecessária. Então, eu não posso me forçar muito, tá. Espero que você tenha gostado desse vídeo, beleza. Se gostou, deixa o like. Porque eu vou ficando por aqui. Valeu, eu falo até a próxima. Eu fui e tchau.